E fala aí galera, tudo jóia? Tudo belezinha? Aqui quem fala é o Matheus do canal Desclipados para mais um vídeo e hoje tamo na speed das joguinhas fininhas hein, para mais uma pedalada aí no caminhão de Ibirubá. E hoje o pelotão se reuniu, o pessoal chamou no whatsapp, bora pelotão, vamos pelotão sim, tava uma agorizada pedalando aí no pelotão, saca só, fica aí nesse vídeo que você vai ver, a agorizada tava medonha, aí já encontrei o pessoal das mountain bikes aí que tava treinando, ali um mini pelotão, já tinha 13 pessoas né, e eu já olhei ali, deixei o cara do gol passar, vou dar meia volta, vou reconectar com esse pelotão maluco aí, ó, locomotiva. Vamos lá então com a agorizada já reunida, tava aí na minha frente o Gustavo, o Marcelo, o Joãozinho, o João, também tá o Edson se não me engano, vamos conferir aqui na pedalada, Edson sim, depois chegou mais algumas pessoas, como o Fabiano né, vamos mostrar aí, enfim, tava toda agorizada da speed aí reunida, super pelotão aí da Ibirubá. A pedalada foi realizada no dia 25 de janeiro né, nós sempre se reunimos ali para dar seis e caminhando, caminhando, né, às vezes o pessoal comendo no ar, antes nós tínhamos um dia definido, que nós botávamos no WhatsApp ali o pessoal aparecia, mas agora que não tem o Covid, né, só alguns dias nós combinamos aí para fazer esse pelotão. Cuidado, Carlos! E como já tinha alguns iniciantes aí no pedal, né, o Joãozinho já passou algumas instruções para sempre fazer alguns movimentos ali com a mão, para realizar um objeto, pessoa, buraco, essas coisas, né, que já é alguns fundamentos do pelotão para saber como é que anda. Também deu algumas outras dicas de não cruzar a roda, né, que pode dar uma queda se vocês cruzarem a roda, sempre ficar um atrás do outro, tipo uma fila indiana mesmo. E mal deu uma volta, já deu o primeiro mini acidente aí no pelotão. Olha só, apareceu aí na câmera na parte direita aí do vídeo, uns dois cavalos ali. O cavalo tava meio brabo ali, tentou nos ameaçar dando um coice ali, ó, mas não deu, o pessoal só se apavorou. Aí deu uma queda de garrafinha aí do amigo Gustavo e foi ele juntar depois. Mas nós já deu um pouco da quebra do pelotão, nós decidimos esperar o pessoal se reunir para continuar o pelotão tudo certinho. Enfim, voltando a pedalada, vamos lá. Já tava ali entre os três primeiros, né, só naquele ritmo bem de boa. Nós não tava tentando forçar tanto, né, porque já tinha iniciantes aí no pelotão descobrindo o mundo das speeds. Aí eu decidi já nessa segunda volta atacar um pouco ali, puxar um pouco do pelotão e fazer a minha parte. Até que durei uma boa parte aí do trajeto e o Joãozinho já decidi revezar um pouco comigo ali pra não cansar todo mundo de uma vez só. Se fica só um puxando, tenta ali na frente, né, dizer, ó, vamos revezar um pouco aí, né, porque se só um puxar, né, no final da pedalada só ele vai tá cansado, vai tá de boa. O ideal mesmo, se for um pelotão de equipe, né, não é só um puxar, é um puxa um pouco ali, outro reveza mais um pouco, e assim vai indo e todo mundo vai tá bem no final da pedalada. E esse trajeto era relativamente plano, né, já apareceu algumas vezes no canal, mas são algumas subidas que são levemente inclinadas, né, não tanto. A altimetria é bem baixa desse trajeto, né, isso nós estamos usando o layout que ia até o trevo, que apareceu antes, e fazia a metade da subida, né. A subida inteira, cara, é bem dura, acho que dá uns cerca de 30, 35 metros. No começo ela é inclinadinha, mas no final é mais saída. Aí o Joãozinho e o João, né, a dupla dos Joons, abriu uma distância e eu tentei acompanhar, mas não deu. Já lá na frente o Marcelo tá puxando, cara, eu não tava muito forte nessa parte aí, decidi deixar pra depois, né, pra fazer o ataque surpreso. Até tentei fazer uma das táticas mais famosas, é, minhas, hein, tentar cortar o caminho, mas não deu. Mais uma das importâncias aí dos sinais no ciclismo, né, tinham duas pessoas ali no lado, né, e ali já sinalizamos que havia duas pessoas, né, fazendo o sinal ali, vai pro lado, tem pessoas, né. Isso que é sempre útil fazer em pelotão, né, pra todo mundo ficar sabendo que tem ao redor, né, a frente. E agora sim, os dois Joons ali começaram um ritmo alucinante, cara. Os dois ali parecem ligar o nitro, ó, se foram, eu tentei acompanhar, cara, mas não deu muito certo. Tá louco! Esses dois ali começaram uma fuga ali, ó, eu já dei duas puxadinhas aí, tá fácil não. Amigo, o Fabiano aí se junta, o pelotão, né, já apareceu algumas vezes no canal, e aí é um ciclista aí que tá com a Caloi 10 aí na minha frente, o cara já conhece há alguns anos e é parceria mesmo. Cara, depois dessa puxadinha, né, que os dois juntos fizeram, aí eu decidi, eu vou fazer meu ataque surpresa aí só pra, só pra ver como é que o pessoal reage, né. Aí eu fiz a demonstração da minha nova técnica que eu faço aí no caminhódromo, que é fazer uma linha externa ao invés da interna, olha só, o pessoal tá ali na linha interna ali, eu puxo pela linha externa, consigo bastante velocidade, até o pessoal já reclama ali, né. E eu faço esse ataque surpresa aí que ninguém previu, que é uma coisa bem inusitada mesmo, eu consigo pegar bastante velocidade assim, pegando essa linha, fui até mais ou menos ali na subida, né, depois o pessoal já ficou reclamando que tava se puxando muito, né, que não era pra tentar quebrar o pessoal. Mas vamos lá, né, o pedal total deu 41km, eu puxando, né, deu 32.7km de média, 1h15km, bem legalzinho pedalar aí com o pessoal. Na frente apareceu agora o Edson, ele tava mais ali atrás do pelotão, né, só economizando energia, mas o pessoal tá de parabéns aí, a integração do pessoal das speeds, acho que deu cerca de 6 a 8 participantes, não sei bem ao certo, mas o pessoal tá de parabéns aí, até os iniciantes aí que nunca pegaram a speed, só algumas vezes, conseguiram acompanhar nós aí, então de parabéns mesmo. Aí já finalizando aí o pedal, quase 8 horas ali, 7,50, né, bem na boa, só dando aquele giro pra completar os 40km. E é isso aí, pessoal, acabou o vídeo aí, tá chegando o final, peço a quem assistiu até agora, né, se não é inscrito, pode se inscrever, é gratuito, pode deixar o joinha, tá aparecendo agora na tela dois vídeos, Um que é a prova lá de Itaara e outro é uma playlist dos meus vlogs, né, então é isso aí, pessoal, vou me despedindo aqui e até o próximo vídeo. Boas pedaladas! Fui!